Já estão em vigor as novas regras de planos de saúde para funcionários aposentados e demitidos. Terá direito ao benefício o ex-empregado demitido sem justa causa que tiver contribuído no pagamento do plano de saúde da empresa. Os aposentados que contribuíram por mais de 10 anos podem manter o plano pelo tempo que desejarem. Já os demitidos poderão permanecer no plano por um período equivalente a um terço do tempo em que foram beneficiários dentro da empresa. Mais informações no site da ANS, Agência Nacional de Saúde.